Toda vez que essa Catlea valqueriana vinicolor floresce na minha coleção, é uma alegria diferente. Dá para você acreditar que essa floração linda aqui é pós-cápsula de cruzamento que eu fiz nessa planta? Olha só que luxo, que felicidade eu tenho em ver e te mostrar essa Catlea valqueriana que é uma tolceira e merecidamente vai ganhar um corte, aqui olha, nessa bifurcação de crescimento já com gema de brotação apontando para divisão e multiplicação.